A Câmara Municipal de Lisboa A Câmara Municipal de Lisboa No calendário anual na nossa cidade E desde 2008 passámos para Cacilhas E passámos para Cacilhas com uma grande ambição A ambição de estando aqui em frente a Lisboa Aliás nós temos partilhado muito esta ideia Eu e o António Costa Estando aqui a um palmo de Lisboa Cacilhas e o Terreiro do Passo Portanto, o reconhecermos das condições que temos Com este palco extraordinário que é o Tejo Para podermos vir a fazer algo de deslumbrante Bom, é para começar E o que desejo é que seja um grande momento E um ponto de partida Para uma grande aventura Nesta nossa região Para potenciar este recurso que temos Que é o Rio E este potencial humano Que existe na região E também no país Põe a mão dos autárquicos O que não deixa de ser muitíssimo, muitíssimo importante Meu querido vizinho Dou-lhe o microfone Muito obrigado vizinha Queria dizer que para a Câmara de Lisboa É uma grande satisfação Podermos este ano Ter-nos uma iniciativa conjunta No fogo de artifício Que assinalará a entrada em 2011 E é um fogo de artifício Que beneficiará muito Deste enquadramento extraordinário Que é o Escola do Tejo Que é a grande ponte Que une Lisboa e Almada E este é o primeiro passo Eu tenho a ambição Temos dois a ambição De um dia Temos um espetáculo A decorrer em duas margens Este ano Ainda só o fogo de artifício Entre margens Mas no futuro O futuro faz-se caminhando E hoje estamos já mais próximos Desse futuro Podemos ter um espetáculo Em duas margens Porque é uma pena Quem estiver em Lisboa Perder a oportunidade De estar a ver o João Gil E quem estiver em Almada A perder a oportunidade De estar a ver a Folha do Açúcar E o Chute e o Pontapé E creio que no futuro Quem estiver numa margem Ou na outra Poderá ver tudo Mas para já vamos ter Um fogo de artifício Em conjunto E isto é muito importante Porque aquilo que dá identidade À nossa região É o destuário E o destuário não é uma barreira Pelo contrário É uma ponta de ligação É uma ligação que tem que unir Os diferentes conceitos Que se desenvolvem Em torno do históário E é por isso Que temos que dar as mãos E esta é uma oportunidade Particularmente apropriada Para dar-nos as mãos Todos estamos a viver dificuldades Todos temos que limitar orçamentos Todos temos que fazer restrições E juntos podemos fazer mais Do que fizemos separadamente E este é um passo Que aqui damos importante Para fazermos Uma grande passagem do ano À volta do Tejo É Almada É Lisboa É Lisboa E é Almada Mas no Tejo Uma grande passagem do ano E queria agradecer À Presidente Maria Emília De Sousa Todo o empenho que teve Neste trabalho E aos dois vereadores Que se empenharam tanto A que isto fosse possível E creio que Quem vier À Almada E quem vier a Lisboa Já passaram do ano Que vai ter a oportunidade De ter um grande espetáculo Dois grandes espetáculos E uma grande festa Muito obrigado 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 Obrigado